salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal esse vídeo eu tô fazendo mesmo só pra tá avisando a vocês que eu faço live todos os dias partidas 11 e 20 lá na tweet eu vou deixar aí o link do meu canal na tweet no primeiro link na descrição então eu faço um vídeo de free fire de até a parte noite é live né vídeo lá lá eu faço live aí pra vocês querem acompanhar vocês vão aí na primeiro link da decisão já começa a falar já segue nós que todo dia a gente está lá curtindo o ano junto só fez lá oh my god i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities i see the water through ice covered in ink and bleach cross out the ones who heard my cries and watched me weep i love everything fire spreading all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's all right oh shhh 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 take my eyes open to force reality why can't you just let me eat my weight in glee i live inside my own world of make-believe i live inside my own world of make-believe living all around my room my words so bright it's hard to breathe but that's all right hush shhh Transcrição e Legendas por QTSS 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.